Não vai ter mais vídeo de Playstation 3, não vai ter mais Playstation 3 como está no título e realmente não é clique em mente. E bora pro vídeo, família! E boa! Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique e seja bem-vindo ao canal Inquietos Oficial. No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aí pra vocês porque que não vai ter mais vídeo de Playstation 3 aqui no canal do Youtube. E calma, não é pra sempre, eu acho, mano. Porque eu já levei três strikes quase no Youtube, já tomei um aviso, já tomei um strike e dois strikes. E pra cima, mais um strike, já era canal do Youtube, eu perco meu canal. Eu coloquei um canal meu no Youtube aí, já deve estar aparecendo aí agora com vocês aí. Ele é o meu segundo canal no Youtube, vou começar a postar só vídeo de Playstation 3 lá. O link dele tá no meu primeiro comentário fixado, eu peço apoio de vocês bater uns 200 inscritos lá. E olha lá! Boa! É má notícia sim pra vocês aí, eu tô trazendo esse conteúdo aqui mais pra trazer pra vocês porque não dá mais, cara. Eu já tomei dois strikes já, um alerta e dois strikes. E mais um strike e eu perco meu canal no Youtube. Mano, eu não queria trazer nunca essas notícias pra vocês, mas infelizmente é a realidade. O que acontece é o seguinte, tem uns jogos na internet aí que dá dinheiro e eu tô pensando em trazer esses vídeos pra vocês aqui. E você não precisa nem ser maior de idade pra você estar ganhando dinheiro com os jogos. É nóis, tamo junto. E bora lá pra outra notícia, cara. Infelizmente, mano, os vídeos de PS3 que eu tinha nesse canal, eu acabei deletando eles todinho, cara. Se você vê, eu só tô com alguns vídeos e é tutoriais ensinando a atualizar ou instalando o RAM, cara. E, tipo, minha opinião, cara, eu não vou deletar esse vídeo por enquanto, mas também eu acho que eu vou deletar esse vídeo um pouco mais pra frente pra mim não tomar strike. Sim, família. É uma coisa que eu nunca queria ter trago pra vocês, mas infelizmente é o que tá acontecendo, cara. Os vídeos de PS3 de loja, já deletei. Mano, eu tomei um strike só porque eu ensinei a baixar Minecraft, cara. Que doideira, mano. Minecraft e também tem um outro jogo que era o Resident Evil. E, bom, tô muito chateado, sim, com vocês porque eu tô quase perdendo meu canal de anos, cara. Esse canal aí tem uns quatro anos, se eu não me engano. Se não tem três, é quatro anos. Mas, cara, é uma coisa muito chata, mano. Infelizmente. Eu peço apoio de todos vocês pra tá indo lá pro meu outro canal. Igual eu comentei pra vocês, o comentário é o primeiro fixado aqui. É o meu link, mano, do meu canal. Ele já deve tá lá pros seus 19 inscritos, 17, algo do tipo. E, se eu não me engano, postei três vídeos lá. Demorou? É nóis, família. Desculpa esse vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Não tem nada de vídeo legal aqui. Mas é nóis. Tamo junto. Se você for novo no canal, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Henrique. Seja bem-vindo ao canal Inquietos Oficial. Vou trazer alguns jogos e como investimento pra vocês aí. Ou algum jogo que vai agregar vocês a ganhar dinheiro. Demorou? É nóis. Tamo junto. E um forte abraço do Inquietos Oficial. E, quem sabe, aí não lança mais um último vídeo de PlayStation 3. É nóis. Tamo junto. E fui. E, quem sabe, aí não lança mais um vídeo. Tchau.